Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Borrife no cabelo e seu cabelo crescerá abundantemente sem parar. O cabelo cresce muito e não cai. Para fazer essa receita, você precisará de casca de uma banana. Descasque a banana e corte a casca em pedaços pequenos. As cascas de banana impedem a queda de cabelo e tratam a calvície. As cascas de banana hidratam o couro cabeludo, estimulam o crescimento do cabelo e o deixam macio e sedoso. Coloque as fatias de casca de banana em uma panela. Precisaremos também de uma cebola. Descasque a cebola e corte em rodelas pequenas. Os benefícios da cebola para o cabelo. Tratamento da alopécia, couro cabeludo dolorido, seco ou com coceira. Trata a queda de cabelo e auxilia no crescimento do cabelo. Adicione a cebola junto às cascas de banana. O arroz contém vitaminas, minerais e o hormônio inositol, que ajuda a deixar o cabelo mais macio e grosso. O café estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo. Adicione uma colher de chá de café em pó. 400 ml de água. Cada um dos componentes estimula efetivamente o crescimento do cabelo. Deixe os ingredientes ferverem por 7 a 8 minutos. Deixe esfriar um pouco. Coe a mistura através de um pano limpo ou uma peneira. Vamos preparar uma verdadeira bomba de vitaminas para o cabelo. Uma receita eficaz para cabelos grossos e saudáveis, com um efeito comprovado ao longo dos anos. Despeje a solução em um frasco de spray. Pulverize bem a solução no couro cabeludo. Massageie bem o couro cabeludo por 2 minutos. Em seguida, enrole o cabelo com uma touca de banho ou papel alumínio e deixe agir por 2 horas. Em seguida, lave o cabelo como de costume. Despeje o restante da solução em uma jarra de vidro e guarde na geladeira por até 7 dias. Para melhores resultados, repita esta receita duas vezes por semana. Seu cabelo vai parar de cair desde a primeira semana e seu cabelo vai crescer sem parar. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.